o que tal porto em portugal te quero muito hermano um abraço oi galera um beijo grande para mis amigos brasileiros onde eu comecei a jogar futebol comecei a jogar no bairro e depois o meu primeiro clube foi num clube de bairro lá na madeira que se chama sandorinha um becito my boys are so beautiful of course they coming from me of course they are beautiful yeah they have my genes cristo vem aqui filho my hair not too bad e pois mais fanáticos quem gosta de de carros vou mostrar aí os medos os coches feras ok vaca beijinho sim paixão ricky to logo sun tudo bem tchau obrigado pessoal tchau 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 Obrigado.